Bebê, o que eu vou fazer? Se arrepiar, enlouquecer Vai sentar pra dar aula Você me olhando, não para, gostou Eu vou te dar do lado A bonita, só na hora A bonita, só na hora A bonita, só na hora Isso, olha Eu saquei esse negócio aí A química bateu e é agora A gente paga tudo, só gostou Já vando na cara, perdi a hora Se eu tô com você, o clima é com a senha Lentamente bem gostoso pro papai Isso, olha Tudo, olha A gente paga tudo, só na hora A bonita, só na hora A bonita, só na hora A gente paga tudo A gente paga tudo A gente paga o jeito A gente paga tudo A gente paga tudo Quando na próxima Se eu tô com a gente E tão beca, bebê, que eu vou fazer Se aro, dia, enroquecer Vai ser pra parar, pra você Me olhando, não para gostoso Vou chegar no lugar I'm gonna leave the door I'm gonna leave the door I'm gonna leave the door Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh